Esses últimos dias foram um tanto atípicos em minha vida. Ter que tomar algumas decisões já relacionadas à gestão que hoje se inicia, viagens guiadas por Léo Carvalho e por Germana, a conclusão de uma tese de doutorado e o período angustiante que antecede sua defesa, tudo isso sem diminuir o elevado ritmo de julgamentos que quis imprimir para deixar o meu acervo entre os menores deste tribunal. Os dias iam passando e ainda não havia escrito sequer uma linha do discurso de posse, o que já estava gerando uma certa ansiedade que se converteu em um quase desespero quando, num mesmo dia, soube que a ministra Rosa confirmara sua presença nessa solenidade e que Paulo Roberto já anunciava aos quatro ventos que havia concluído a sua saudação. Passei, então, a buscar um começo. Pensei em adotar a mesma metáfora dos meus discursos anteriores e logo escrevi algo como e as velas do Mucuripe atracam mais uma vez neste cais do Apolo, dessa vez em frota, soprada pelos ventos mais fortes que já trouxeram um trio para a mesa diretora deste TRF5. Ainda inspirado pelo gênio sobralense, esbocei uma tentativa de relacionar os novos integrantes da mesa com aqueles que ficaram conhecidos como o pessoal do Ceará, Belchior, Amelinha e Adinardo, o presidente, a vice e o corregedor. Faltou criatividade. Faltava criatividade, sobrava emoção. Um tanto frustrado parei, fechei o computador, lembrei-me de pessoa quando fez registrar que todo começo é involuntário, Deus é o agente. Tranquilizei-me. Afinal, ainda faltavam dois dias para a pós. Fui a outros afazeres e, mais tarde, de modo não deliberado, lembrei-me de uma conversa que, há cerca de um mês, tive com um amigo baiano. Após informá-lo da eleição e convidá-lo para esta solenidade, ele me respondeu com uma inusitada pergunta. Honra, missão ou bucha? Logo, fez acompanhado o verbete do dicionário baianês. Bucha seria problema. Respondi intuitivamente algo como um pouco de cada. A recordação se seguiu imediatamente de um pensamento reflexivo. Queria efetivamente saber o que representava para mim, assumir a presidência do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. E, mais, queria saber o porquê daquela minha resposta apressada, que ali já me parecia contida em relação à honra e exagerada em relação ao problema. Obrigado. Obrigado.